Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com que vocês estão tudo certinho. Domingou e agora, nesse momento, 10h45, estamos indo ali no Chibata, depois nós vamos lá na igreja, depois nós vamos buscar minha mãe, depois nós vamos no frango assado, tá? Pra gente poder levar minha mãe pra passear um pouquinho, depois ela vai ir pra casa pra poder almoçar, pra depois comer bolo e depois a gente levar ela de novo, né, mamã? E agora a gente tá indo lá e olha só como o tempo tá. O tempo tá bom, tá, turma? O problema é essa tal de fumaça que parece que é nuvem, ó, mas não é nuvem, não. Parece que tá tudo nublado, com névoa, assim, essa névoa é de fumaça mesmo. Segundo o que a gente viu, tá tudo desse jeito no estado de São Paulo e outros estados também. E o sol, ele aparece meio tímido, assim, sabe? Mas tá quente, ontem chegou a fazer 33 graus e agora, como que diz? Vamos ver como que tá o chibata, né, porque, aqui, ó, como eu falei, 10h46 e esse chibata, meu filho, de domingo não tem hora. Vamos ver ali se... Uai, mas por que que fechou ali? Não vai lá, por aqui, né? Eu não entendi. Ah, não acredito! Ah, tá de brincadeira. A gente ia no chibata. Meu Deus, só chibata pra ter buraco. É, no mesmo lugar, ele perto do chibata, agora começou uma outra obra e aí tá proibido a gente descer ali. Não sei o que que a gente vai fazer. Olha, fizeram um negócio, uma telinha aqui, muito melhor. É, não é. Então, turma, a gente tava ali, né, pensando, porque como não tem muito tempo que... Não tem tanto, gente, não tem uma placa de aviso pra falar, né? É, não tem. Homens na pista, trabalhado, nada. Não, não tem, gente. E daí o que acontece? Eu sei que... Não tem muito tempo que eles liberaram, né, ali pra poder... Depois da obra da pontezinha do lado do chibata, que ficou interditada um bom tempo. Agora, eu não sei, não é do chibata, pelo que eu vi. Eu acho que eles estão arrumando algum cano de um outro lugar lá. É, estão estourados. É, como sempre estouram os canos aqui da nossa cidade. Beleza. Boa cidade pra estourar cano. É, só que daí o que acontece? A gente não tem nenhuma placa, não tem nada. É, isso, na mesma mão, aí a gente já mantém a esquerda. Porque aqui, turma, ó, a gente tá indo por outro lado, dando volta, agora a gente vai... Eu vou estacionar ali, ó, daquele lado. Ah, tá. É verdade, é verdade. É, não dá, é. É verdade. Aí a gente estaciona no estacionamento do lado de cada pista, atravessa, é verdade. Então, eu só sei que... O problema é que não tem nenhuma placa avisando. Nada, nada, nada. É, surpresa. Aí, assim, depois que a gente chega perto da praçazinha, lá, da praça, aí que tem os cones, a gente tem que adivinhar. Não, e eu tinha falado pra ele, hoje, domingo, vai ser sem estresse, sem coisa. Continuamos sem estresse. Enfim. Bora lá, né? Vamos ver qual é que é. Tomara que aqui o estacionamento esteja aberto, né? Pra gente poder... Porque sempre tá aberto, né? Só volta hoje e não tá. Os semáforos agora abriram. Abriram. É, esses semáforos aqui, eles são sincronizados. Quando abre esse, abre o outro e vai abrindo. Agora vamos ver lá na frente. Ah, tá vendo aquela rua ali, ó? É, tá. Aí a gente saiu aqui, né? Entendi. Corre! Vamos ver por onde que entra, né? Eu acho que é por aqui, gente. Bem, não é possível ali. E depois do semáforo. É. Ali, ó, a gente já tá chegando perto ali do Chibata. Parece o posto. É, antes do posto, isso. Aí, aí, agora você já pode mudar a direita. Olha ali a fila pra entrar. Gente, é uma coisa interessante. Aqui, ó, o estacionamento é aqui. O Chibata. Aqui, isso. Tá fechado. Ai, não acredito! Mentira! Peraí só um pouquinho. Mentira! É mentira, é mentira. Meu anjo, deixa eu falar uma coisa. Eu acho... O que que a gente faz na nossa vida? Eu acho que aquilo ali... Fica na esquerda. Eu acho que aquilo ali... Não tem. Alô? Onde que a gente vai comprar e resolver? Não, é aí mesmo, amor. Tinha outra coisa. É... Ali, eu acho que só abriram pra o Chibata. Na época que tava fechado lá. Em obra. Aí, eu acho que eles abriram ali. Não é do Chibata. Entendeu? Ali é de caminhão. Aí, eu acho que reservaram uma parte pro Chibata. É mentira. Na época, eles tavam em obra. Pra poder agora com uma... Ai, gente. Hoje quando tá... Agora só falta a gente chegar lá... Nossa aventura. Pode ir? Pode, pode. Pode ir. Nossa aventura. Agora só falta a gente chegar lá e não ter... Como que diz? Vaga. Porque dentro com certeza não tem. Aí tem do lado de fora, né? Não, mas não é meio dia ainda. Porque meio diz aqui no domingo, gente. Pipoca. Nossa, eu quero ver hoje. Vamos ver. Vou virar a câmera. Hoje, meio dia. É, ali não tem. Ali não tem vaga nenhuma ali fora. A não ser que a gente consiga uma. Quando a gente chegar ali, alguém tiver saindo. Olha lá. Um deu sorte lá. Um deu sorte. Pegou mesmo. A outra vai pegar também. Olha lá, vai sair um ali, ó. Aonde? Aí, ó. Tá com o porta-mala aberto, ó. Se você quiser esperar. Turma, aí a gente conseguiu parar aqui fora. Graças a Deus. A gente ficou esperando. Tinha uma mulher que tava saindo. Parou um carro na nossa frente, mas logo achando que o carro ia tomar a nossa frente. Ah, não. Mas aí, se ele... Não é possível, né? O homem tava vendo que a gente ia lá. A gente já estava num negócio. Ele passou e foi pra frente. Aí eu falei, meu anjo, se ele chegar e tentar entrar, eu preso esse carro, mas a gente espiça a boleta lá fora. Olha só, turma. Que coisa mais linda. Agora, vamos lá no ravioli, que a gente vai ver ravioli de carne. Ó, vem cá pra você ver. Tem três, três, quatro, três de queijo. Provoi, provolone, parmesão de doze meses, parmesão e montanhês. Olha que legal. E esse aqui é mussarela. Granato. Ah, não. Eu não gosto desse tipo de queijo, assim, tá ralado pra comer com macarrão, por exemplo. Não tem daquele outro? Daquele... Que você às vezes compra aquele pacote? Não, né? Ah, pode ser. Sete e pouquinho. É, gente, ó. Esse daqui mesmo, ó. Tá sete e pouquinho. Esse daqui, ó. Tá ótimo. Pegamos um de cem gramas. Então, na verdade, eu gosto de... Como que fala? Eu gosto do queijo parmesão ralado, mas... Ele mais fininho e mais sequinho. Eu gosto assim, entendeu? Agora, aqueles outros queijo lá, tipo mussarela, que às vezes eles colocam assim também pra... Porque a gente já comprou queijo achando que era parmesão, mas era mussarela. O que é que aconteceu com a azeitona? Nossa, 15 e pouco. Olha aí. 15 e pouquinho agora, ó. Olha aí. Jesus. O que que aconteceu com a azeitona? Ai, por isso que falaram mesmo que tá caro a azeitona. Turma, olha só. Hoje, graças a Deus, não teve novela assim, não sei lá. Novelaça, não teve. Mas teve uma mini novela daqueles, né? Que tem que ter. Passou tudo, mas o queijo parmesão não estava passando. O queijo. Não passou na leitura lá, né? Nada de queijo. É. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ela deixou por último. Aí depois... Ela pegou e... Como ela deixou por último. Ah, é. Não precisa nem trazer aqui, né? Ela deixou por último. Tá. Você abriu lá? Você que tá com a chave. É. Aí ele pegou. Ela pegou e deixou o queijo por último. Porque ela estava passando o primeiro, né? Aí eu sei que ela pegou e... Não estava conseguindo ler. Porque como não estava passando, Aí ela não estava conseguindo ler os números, que era bem pequenininho. Vamos lá? Aí eu sei. Gente, que loucura esse negócio. Os carros param tudo aqui atrás. E aí depois a gente não consegue sair. E eles também não conseguem sair. Exatamente. Porque daí o outro tá querendo ter espaço e não consegue. Ela não sabia até que tá. Lembra aquelas épocas que você falou que não tinha nada pra gravar? Olha quanta coisa. Tá vendo? Eu só sei, turma, que daí ela não estava conseguindo ler que era pequenininho. Aí ela foi e pediu pra mim. Ela falou assim, Você pode ler aqui pra mim? Por favor, que eu não tô enxergando. Ó, meu amor, cuidado aí, porque o carro tá bem ali atrás. Ou seja, eles param de uma maneira que a gente não consegue sair do estacionamento. Que eles querem entrar. Aí já pode ir virando aí, ó. Pode virar. Vira aí. Vira tudo. Não, aqui deu. Deu, deu. Não, pode ir mais um pouco. Deu ou não? Não. Aí deu, deu, deu. Vira tudo aí. Pronto, gente. Pronto, gente. Oi, mamãe. Olha só, gente. Fomos buscar a minha mama. Agora a gente vai andar. Andar, andar, tá até cansar, né, mãe? Nossa. Ela tá disposta. Ontem ela desfilou, gente, de Paquita. Como eu falei, que minha mãe, ela adora a Xuxa e a Paquita, que ela queria ser a Paquita quando criança. Puxa. Ele também, né, mamãe? Também. Você queria. Esses dois amam a Xuxa e as Paquitas. Quita. É. Minha mãe, ela até chorou ontem, gente. Você chorou, né, mamãe? Nem dormi. Não. Tanta tristeza. É que ontem tava passando a Xuxa lá no Altas Aras, mamãe. Gente, pela mãe. A Xuxa e as Paquitas. É que vai estrear o documentário delas. Você vai assistir, né? Vou. Eu não perco. A gente vai. Hoje, minha mãe está passeativa. Né, mamãe? Eu já estou. A gente aqui, ó, no Vila Branca. Tem essa feira de domingo aqui. A Xuxa e a Xuxa. Ah, sim. A mama. Ó, mamãe ali, ó. Você precisa de um desse, né? Lá perto da sua casa. Pra você se exercitar todos os dias. Eu tenho certeza que você vai estar lá todo dia se exercitando. Todo dia vai toda hora. É. Aí a gente vai ali comprar um frango assado. Turma, olha só. A gente já adiantou aqui os trem, tá? Pra fazer logo, logo. Então já tá aqui o ravioli pronto. Essa carne aqui é aquela de ontem, turma. Tá vendo, ó. Tudo se transforma. Fala aí o que você fez, meu amor. Deu carne moída. Processei ela. Aquela carne aí, a pincel e ovo, gente, tá aqui, ó. Olha só, você vê, colocou lá no processador. E olha só o que transformou. Olha aqui, turma. Virou, né, mamãe? Virou aí, olha. E aí passamos lá no lugar que vende carne, ó. No frango assado. No frango assado, gente. Tem até batata. Olha só que top. Ai, minha boca agou. Igual no brejo. Como que é, meu amor? Na boca virou um brejo. Um brejo, ó. Tem até farinhazinha. Aí a gente comprou isso aqui que vocês viram. E é isso. O Reckin tá ali também. Daqui a pouco ele vai papar. Graças a Deus de domingo. Ai, meu amor. Maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, gente. Vamos papar? Turma, olha só pra vocês verem. Depois, ó, de uma noite inteira na geladeira, o negócio tá bem firme e diferente de ontem, ó. Minha mama já tá mandando ver ali. E aí, mama? Como que você tá? Muito bom. E aí, você gostou? Tá durinho. Tá firminho, né? Porque ontem, na hora que eu fiz o bolo, daí eu... deixa eu mostrar aqui assim, ó, pra vocês. Deixa eu tentar acender a luz. Acho que vai ficar aqui, melhor. Tá vendo, turma? Ó, ontem tava mais molinho. Agora fica mais firminho, ó. Ontem, porque assim que eu fiz, não é que tava quente, mas ele tava mole. Tinha que acabar de fazer. Nem tinha ido pra geladeira. Agora não. Agora tá firminho, ó. Servidos, turma? Hum? E segundo o turma, estou aqui de novo usando o trenzinho, por causa que o Malove tá deitado e eu não quero fazer barulho. E eu vou lavar a louça aqui, coloquei o... coloquei o franguinho do Rex aqui pra cozinhar. E aí aqui, essa parte todinha, gente, olha, o Malove pegou e deu uma faxinona, esfregou tudo e tiramos aqui as coisas daqui desse lugar, porque nós vamos... Nós compramos um depurador de ar, que vai chegar, eu acho que quinta-feira. Eu acredito que na quinta-feira vai chegar. E aí nós vamos colocar ali, porque como a gente faz a comida, fritura, essas coisas aradas todas, então aqui acaba que, principalmente nesse pedaço aqui, fica tudo muito cheio de gordura. Eu não sei, nós já tivemos. Logo quando a gente foi morar junto, o Malove comprou um, um depurador, e só que ele era bem grande, né, dos vídeos mais antigos, quem é no canal vai lembrar. Nós tínhamos um, eu acho que foi no Sobrado, no primeiro Sobrado que a gente morou, e também naquela casa térreo, entendeu? E só que assim, no início a gente até usava, depois a gente deixou pra lá, sabe, aí a coisa só ia... Enfim, aí por fim a gente, quando mudou lá pro outro Sobrado, antes daqui, a gente, acho que deu, vendeu, jogou no lixo, uma coisa assim. Só que dessa vez nós compramos um mais fininho. Eu acho que agora nós vamos usar mais, porque realmente precisa, sabe, gente? E eu vi alguns vídeos, né, de pessoas que usam esse depurador, quando tem um armário bem em cima, assim, do fogão, diz que pra fogão de a gás, a distância da boca, né, ou seja, do fogão até o depurador, 75 centímetros. E pra quem, no caso, usa fogão elétrico, e bussa essas coisas, diz que até os 60 centímetros. Não sei, pelo menos foi essa informação que eu tive. Então, não vai dar pra gente colocar grudado ali com o armário, então tem que ser um pouquinho mais baixo. E vamos lá, vamos ver como que vai ser, né, se vai aliviar um pouco mais, porque, querendo ou não, você sabe como que é, né, turma? Precisa, precisa, né, de um depurador. Às vezes eu acho que é bobeira, sabe, eu acho que é besteira ter um negócio desse, mas eu acho que não. No fundo, no fundo, se a gente parar pra poder prestar atenção, é algo, assim, necessário, né? Então, quando chegar, a gente mostra pra vocês, eu não lembro qual que foi a marca, acho que foi 300 e pouquinho, sabe? Se for ver, não foi caro, assim, né? Mas, tem vários modelos, várias marcas, se eu não me engano, o My Love comprou, foi da Sugar, se não me falha a memória. Aí tinha branco, tinha aquele inox, assim, sabe? A gente comprou branco mesmo, sabe? Porque o rapaz falou que esse de inox tem que tomar cuidado, tem que saber limpar, que não sei o quê. Ah, é muito cheio de frescura. Então, a gente optou em não comprar desse, não. Foi o branco mesmo, porque também o fogão é branco, geladeira é branca, e é uma coisa que eu acho que é necessário, né? Então, vamos esperar chegar pra gente ver qual é que é. E ontem, eu não gravei mais, porque eu fiquei chateado, bem naquela hora que a gente tava comendo o bolo com a minha mãe, ela tava descansando um pouquinho, e eu tava comendo o bolo com a minha mãe. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu mastiguei o bolo que eu tava comendo, eu senti uma coisa que saiu na minha mão. Eu falei, gente, mas o que que é isso? Quando eu fui ver, turma, tinha caído minha coroa, entendeu? Essa coroa, eu fiz em 2012. Eu tenho duas coroas, na verdade, né? Que eu fiz em 2012. Essa de cima, que é de porcelana, e a de baixo. Com o mesmo dentista, na época, tudo. Essa de cima, eu fiz em 2012, a primeira vez que caiu foi em 2014. Eu tava indo visitar o meu amigo lá em Guarulhos. Eu tava de férias lá do hospital. E bem no meio do caminho, eu tava no ônibus. Quando eu tava comendo batata, nunca me esqueci, aquela batata chips. Aí eu comprei aquele chicletinho pra identificar. Eu falei assim, deixa agora, pra não ficar um pedacinho de batata, deixa chupar um chiclete aqui pra não limpar. E olha que eu já tinha chupado chiclete há muito tempo antes, né? Mas naquele dia, calhou de, sei lá, deu pressão. Acabou que eu senti que soltou, mas não caiu. Eu falei, pronto, estou indo pra Guarulhos. E agora? Só que naquela época, eu trabalhava no hospital, eu tinha unidonto, né? Cheguei lá, falei assim, Ricardo do céu, eu vou ter que voltar. Eu não posso ficar aqui. Eu fui lá pra ficar dois dias. Eu falei, eu vou ter que voltar, porque eu não... Como que eu vou fazer? O negócio vai cair, eu preciso voltar, porque eu tenho que passar no dentista lá. Aí ele falou, mas será que... Aí eu falei que eu tinha, né? O unidonto falou assim, olha, aqui em Guarulhos tem um pronto-socorro. Não sei se ainda tem, tá? Tem uma que é de Guarulhos aí, diz aí pra mim. Tinha um pronto-socorro, assim, pra convênio, sabe? Pra... de dentista. Aí o que que eu fiz? Eu não estava com a minha carteirinha do dentista, da unidonto comigo. Eu entrei em contato com a moça que trabalhava lá na época, que eu conheço. Aí eu contei toda a situação. Ela foi lá e falou assim, Adriano, realmente, tem aí em Guarulhos, você pode ser atendido. Eu vou entrar em contato com eles. E aí, no dia que você for, como eu cheguei já à noite, então tinha que ser no dia seguinte. Ela falou, ó, quando você for, você só apresenta o seu documento. Falei assim, ai, beleza. E foi isso, turma. Chegou no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi levantar e já correr pra esse lugar, que ficava bem no centro lá de Guarulhos. Não vou saber exatamente o lugar, mas é um lugar maravilhoso, sabe, gente? Top da Galáxia. Cheguei lá, não demorei muito, já fui atendido. Aí eu contei a situação, o dentista até riu. Brincou comigo assim, sabe? E olha, turma, ele colou de uma maneira tão bem colada. Isso lá em setembro de 2014. E uma semana antes de conhecer mais logo. Nossa, eu nunca vou esquecer. Ele colou e durou até 2022. 2022. A gente já tava aqui, há dois anos atrás, quando mais uma vez, só não vou lembrar como que foi a situação, mas soltou novamente. Só que na época que soltou, acho que foi no final de semana, e eu também tinha o Nudon. Aí o que foi que eu fiz? Entrei em contato com a emergência do Nudon. Fui lá, a moça foi, colou, só que ela colou por cima. Ela não fez uma raspagem do resíduo da cola anterior. Ela simplesmente colocou um outro cimento lá e colocou. Só que eu fiquei aquele final de semana inteiro sentindo o dente, sabe? Batendo. Nossa. Aí eu fui, marquei com o dentista que eu tava indo naquela época. E aí ele fez um trabalho muito bom. Ele foi um pouco, colocou a maquininha por dentro pra tirar, né? Aquele restinho de cola que tinha passado. Só que durou pouco. Dois anos, né? Que a gente tá em 2024. Dois anos, gente, acredita? Aí eu já marquei pra amanhã. Oito e meia da manhã. Pra ir lá, pra poder ver. Só que eu não tenho mais o Nudon. Então, eu vou pelo cartão de todos. E a moça falou assim que a consulta é grátis, né? Porque vai ser a primeira vez que eu vou. Que eu nunca passei lá no cartão de todos. No dentista. E aí ela vai ver esse serviço, quanto que é. E amanhã eu falo pra vocês. Eu falei assim, gente, é inacreditável. Um negócio desse. Eu falei assim, olha, eu vou te contar outra. Fiquei tão chateada. Eu falei assim, gente, como que pode? Sabe? Eu entendo que é uma coisa assim, comum. Pode acontecer, né, gente? Coroa, não é o dente mesmo. Mas eu falei assim, meu Deus. A gente acabou de consertar a geladeira. Dá uma folga, pelo menos, né? De mais ou menos um ano. Pra gente poder ter que fazer alguma outra coisa. Não. Entendeu? Aí eu fiquei chateado. Porque eu fiquei preocupado. Porque na hora caiu. Aí o que eu fiz? Eu fui lá. Escovei o dente. Escovei bem lá. Porque assim, eu tenho um canal, né? E eles fazem todo um serviço. Bem assim, cimentadinho. Bem bonitinho. Tudo bonitinho mesmo, né? E tem duas pontas assim, né? Dois ganchinhos. Essa coroa que é de porcelana. Que é um ferro, na verdade, revestido de porcelana. E eu fui lá. Limpei bem com a escova. E coloquei novamente. Tá até agora. Eu fiquei com medo, na verdade, de dormir. E engolir aquele negócio. Porque ele tem duas pontas. Porque ele entra na raiz, né? Só que se eu puxar, ele sai. Só que assim, sai com um pouco de dificuldade. Mas sai. Ou seja, ele tá solto. Aí eu fiquei muito preocupado, sabe? Eu fiquei muito preocupado assim, com medo de engolir. Ah, por que não tirou pra dormir? Porque na verdade, o espaço que a coroa, ela ocupa, que ela já deixou aberta a gengiva. Então, eu tenho medo. De repente, tirar. E a gengiva, eu uma vez ouvi dizer, não sei se é verdade, que dizem que a gengiva é oportunista. Teve uma vez que eu falei isso pra uma dentista. Ela falou assim, ai, que dó da gengiva. Não tem nada a ver isso. Ela não sei. Eu só sei que assim, se é oportunista ou não, eu não sei. Só que, falam, deixa eu ver se o negócio tá ligado. Tá. Dizem, né, que se você deixar muito tempo, você for, tirei a coroa, e se deixar, a gengiva começa a fechar, entendeu? Então, por essa razão que eu falei, eu não vou tirar. E aí agora, esperar até amanhã, rezar, porque aí eu tô comendo direitinho, com calma, né, porque agora não saiu mais. E dormi novamente hoje, pra amanhã cedo, oito e meia, eu ir lá pra ver, porque eu queria a tarde. Só que ela falou que a tarde é muito cheia de gente, é muita gente, de manhã é mais tranquila. Ai, que mara Deus que não fique caro, né? Porque, olha, eu vou te contar. Né? Pra poder cimentar. Inclusive, ainda falei pra moça, falei assim, olha, e amanhã, quando eu chegar lá, eu vou falar. Ah, eu vou falar exatamente o que aconteceu da outra vez, pro povo não fazer exatamente igual. É simplesmente ir lá, jogar um dentinho, uma aguinha, e colocar o cimentinho e jogar por cima. Não, tem que tirar o resíduo do outro, pra poder encaixar, porque senão vai ficar alto. Aí, às vezes, né, se você fala um negócio desse, a pessoa pode falar assim, ah, mas vai ensinar o dentista a fazer? Então, aquela outra dentista lá, da emergência, tudo bem que era emergência, mas ela podia, pelo menos, dar uma, porque o dentista, quando eu fui, ele falou, mesmo sendo emergência, ela deveria ter tirado com aquele motorzinho, pra você não ficar esses dias que você ficou até chegar aqui, né, porque eu já tinha marcado a consulta, só que daí era final de semana, não ficar com aquela sensação horrível de ficar o dente alto, né. Então, eu vou chegar, vou falar numa boa, lógico, vou contar o que aconteceu, pra que não aconteça novamente, né, e quem sabe durar mais um ano, dois anos. Ai, os ventos, gente, que é cheio de coroa, não é fácil. Ai, Pai Poderoso. E eu vou mostrar um trabalho que minha mãe fez, além daqueles tapetes que estão aqui ainda, né, que é o passadeira, tudo, vocês viram aí, ó, no cantinho, né, que eu mostrei pra vocês aquele dia, o puxa-saco, mostrei, né. Pois então, minha mãe fez uma capa do galão, que por sinal, já era pra gente ter pedido um outro galão, e a gente ainda não pediu pra colocar ali. E ela fez uma capa, gente, é che, chevon, chevon, mama, não lembro, acho que é chevon, 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 uma coisa assim, o ponto. Quer ver, gente, eu vou mostrar pra vocês, já que eu tô falando, eu vou desligar aqui agora o frango, deixa eu ver se o frango do rec já tá bom, por modo que já tem um tempo que tá aqui cozinhando. Deixa só mais um pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês agora, quer ver, turma? Olha só pra vocês verem que trabalho lindo que a mãe fez. Olha isso, turma. Presta atenção. Será que eu consigo colocar aqui sem... Aí! Olha isso, turma. Não é bonito? Assim, é o mesmo, a mesma flor. Aqui, olha. Tá vendo? Aí nós colocamos ali, tá vendo, o chaveiro, aquele porta-chave. É o mesmo ponto, mas olha isso aqui. Olha! Muito lindo, né, turma? E eu sempre vejo que vocês elogiam os trabalhos que minha mãe faz, mas realmente, é muito lindo. Olha aqui em cima, ó. Olha lá que legal, né? E eu achei lindo isso daqui, ó. E ela falou que essa parte aqui deu trabalho. Né? Porque, olha, é um que vem, outro que... Assim, né, ó. Tá vendo? Não é uma coisa reta, assim, ó. E eu vejo que tem muitas pessoas que assistem aqui que também faz crochê, né? E é tão lindo, né, turma? Ai, eu admiro muito. Nossa, minha mãe arrasa e vocês que trabalham também, né, turma, com crochê, vocês arrasam também, porque, olha, não é fácil, não. Muito lindo. Essa flor aqui também, ó. Olha só, pra você ver assim, olha, daqui, né, coisa mais linda. Adorei. Mama arrasou mais uma vez. Viram? Top das galáxias, né? Hoje eu terminei de comer o ravioli. Ontem, na hora que eu fui levar minha mama, deu um pedaço de bolo pra ela comer também. Mandei também ravioli. E hoje eu terminei de comer o ravioli. Caiu esse negocinho aqui que o Malof tirou tudo, né? Esses negocinho aqui, ó, que tava ali penduradinho. Só que caiu esse daqui, ó. Caiu um trenzinho daqui de dentro. Só que eu não consigo achar aonde que está. Ele falou, Ah, achei. Acabei de achar. Olha isso. Eu já tinha... Olha aqui, gente. Quer ver? Onde que tá? Olha onde que tá. E eu já tinha deitado aqui, olha, na cozinha, embaixo, olhei pra tudo que é lado e não achei. Ah, e esse aqui. Eu falei pra Mano, eu falei assim, meu anjo, não evaporou. Caiu em algum lugar. Vou deixar aqui pra depois eu encaixar bonitinho. Então é isso, turma. Né? Nossa segunda-feira, graças a Deus, começou bem tirando esse trem aqui, ó. Tá aqui, ó. Bonitinho. Tá vendo? Essa daqui, ó. Essa daqui também é coroa. Essa daqui... Ah, tá. E essa daqui de baixo, aqui, ó, nunca caiu. Graças a Deus. Que também foi feito na mesma época. Nunca, gente. Nunca caiu. Então, assim, só o de cima mesmo. Não sei porquê. E o de baixo é firme e forte. E deixa eu falar uma outra coisa. Gente, eu vi vocês falando a respeito do... do tal leite... Idaiantuba? Idaiantuba? Não. Piracanjuba. Piracanjuba. Gente, eu acho que... Aí depois eu falei, meu Deus, será que eu falei Idaiantuba? Como que é? Indaiatuba. Indaiatuba. Que é uma cidade, né? Eu falei, será que eu falei? Não. É que eu não tava tentando lembrar... Eu tava tentando lembrar o nome Piracanjuba. Né? Que daí eu comprei leite condensado em Piracanjuba. Quem viu o bolo, né? Vocês viram. E eu também vi um comentário de alguém falando pra fazer o recheio do bolo, fazer o coco flocado também fica maravilhoso. Verdade. Que daí você sente mais os pedacinhos do coco, né? Mas como eu falei, eu não sou fã de bolo de chocolate. Às vezes eu sinto vontade de comer um bolo de chocolate, mas assim, prestígio. Mas é muito raro, viu, gente? Assim, vontade de comer bolo de chocolate. Eu acho muito enjoativo, né? Mas ficou bem gostosinho. E é lógico, né? Depois eu coloquei na geladeira e ele ficou mais firme. Então aí ficou bem bacanudo mesmo. Mas o dia que eu fiz e já fui cortar ele tava mole. Não é que ele tava quente, ele tava molinho ainda. Então tem que deixar na geladeira. Tem gente que deixa no congelador, né? Pra poder ficar bem firme mesmo. E aí eu peguei e furei ali a parede agora há pouco antes do My Love dormir depois que a gente almoçou. Porque pra colocar ali o suporte do porta-chaves aí eu fui e peguei uma buchinha não precisa ser muito grande porque não é pesado aquilo ali. E também peguei aí eu coloquei um saquinho desse de supermercado, essa sacolinha com pita crepe bem rente onde eu ia furar. Pra My Love me pôr tudo isso aqui, né? Então pra não fazer bastante ficar aquele pozinho do buraquinho aí eu fui e já coloquei lá rapidinho, gente. como a buchinha que eu coloquei era pequenininha foi dois minutos assim, sabe? Pra gente poder furar. Pronto. Agora aqui tá bom esse frango já tá ótimo e deixa eu falar uma outra coisa vocês viram, né? Eu falei que vocês iriam ver sinais a partir do momento que eu conseguisse lá fazer a assinatura lá das músicas consegui graças a Deus só que assim como eu falei existe sei lá a biblioteca deles é gigantesca imensa e eu não quero eu já tinha falado isso acho que nas lives lá do outro canal eu não quero que se torne uma papagaiada sabe assim eu quero gravar uma série de vídeos usando as mesmas músicas e aí depois de um tempo tipo uma temporada depois aí eu mudo vou acrescentando outras mas lógico que eu tô fazendo testes né? pra saber as músicas que combina com a gente combina com a situação né? com a gente mas muito legal se formar eu não sei se eu falei aqui com vocês eu fui com o pessoal lá do da reunião que eu conversei com o pessoal lá do canal Léo e Fábio e eles me ajudaram assim sabe? a ficar tranquilo em relação a assinatura me orientaram assim a respeito de do que fazer sabe? como proceder enfim e aí acabou que agora é só uma questão de achar a música ideal pra gente sabe? pra ficar com a nossa carinha durante um período né? eu tô gostando só que assim por exemplo o vídeo de ontem hoje é segunda-feira que eu postei no domingo era pra entrar na no sábado só que não deu tempo porque como eu tava gravando que a gente saiu e a gente foi no mercado e aí depois também a gente pegou e foi fazer né? a Marlona foi fazer aquele bife a gente foi almoçar aí depois eu já fui gravar o bolo senão ia ficar muito tarde aí eu tive que deixar o celular carregando um pouco porque ele tava com a bateria com pouca bateria e eu sabia que ia demorar um pouquinho gravando o bolo aí depois eu fui fazer o que? separei fiz o mise en place né? que é aqui lá separar todos os ingredientes então tudo isso leva tempo fiz o bolo coloquei o bolo pra assar aí enquanto tava assando eu já fui preparar o recheio beleza terminei de fazer o bolo fiz o recheio fui lá pra reunião dos membros tava marcado 7 e 10 uma hora de reunião terminou a reunião já corri de novo pra cá que daí já tava frio o bolo já tava frio o recheio preparei tudo aqui de novo aqui a cozinha a mesa que eu já tinha deixado ali só organizei pra continuar gravando então assim não ia dar tempo sabe assim não ia dar tempo de eu editar eu já tinha editado a metade mas ainda faltava muita coisa depois colocar música tudo não ia e eu tava extremamente cansado com dor na lombar sabe assim de ficar em pé ali na mesa gravando que ela é mais baixa né? aí eu fui e deixei pra terminar de editar ontem domingo depois que minha mãe foi embora e aí eu foquei sabe? mas com calma sobre as músicas eu vou escolhendo as músicas com calma vou colocar uma pastinha somente pras músicas que eu vou usar mais nos nossos vídeos e assim aos pouquinhos a gente se adapta né não? e agora o que que eu vou fazer? tava caçando notícias pra fazer a live agora nesse momento três e cinquenta e sete e não achei assim achei acho que duas notícias eu vou passar a roupa do My Love depois eu vou continuar procurando mais algumas algumas notícias pra ver se eu acho alguma deixa eu escorrer aqui essa esse frango e ver se eu acho algumas outras notícias pra fazer a live se não aí só a noite mesmo eu gosto de fazer essa live agora porque as vezes tem notícia que aparece agora olha lá tem notícia que aparece agora e aí se não faço aí eu só vou fazer amanhã no almoço com a foca pronto ó cozidinho aqui o franinho do rex deixar esfriar bem pra depois eu desfiar pronto depois de muito trabalho vou colocar aqui não sei se vai ficar vai ter que ficar aqui por causa do ué não vai colar será acho que eu tenho que pôr aqui assim e a pra criar o negócio tá querendo sair de novo aqui ó o negócio tá querendo sair de novo peraí pronto ó coloquei ele ali dentro e agora entendi agora eu entendi que baile sete horas agora nesse momento o que eu vou fazer lavar o banheiro né o que me resta bora nesse exato momento e vou lavar também o banheiro ali da sala entendeu então já tirei todas as coisas daqui olha só pra você ver tá aqui a baguncinha e aí primeiro vou dar uma varridinha já lavo entendeu e aí já fica pronto daí saindo daqui eu já vou lá pro outro banheiro eu acredito que antes até umas oito e quinze oito e vinte eu já terminei então eu vou lá sete e trinta e oito e olha isso tomei foi um banho já terminei de lavar lá o banheiro do quarto agora eu vou ali em cima pegar um tapete pra substituir opa pra substituir o que tem lá eu já vou aproveitar ver se já tem também do outro banheiro ai pra poder colocar sete e trinta e oito agora demorei trinta e poucos minutinhos vamos ver aqui ó no monte aqui embaixo pronto peguei esses daqui já vou levar porque além do tapete além da capinha do vaso tem também o tapete e tem também o outro que a gente sempre coloca na hora que a gente sai do banho né o requinho já tá querendo entrar olha não, mas eu falei assim eu preciso pegar esse banheiro hoje porque a laia já tá de sóio o que que você quer o que que você quer ah cansou aí ó fala oi pro pessoal fala oi pro pessoal fala oi pronto já falou oi então tá bom vai lá que o papai tá terminando o serviço já já eu te dou papai aí ó aqui já tá tudo bonitinho ai tem que pegar um paninho ali só pra dar uma secadinha aqui na pia você quer papar? sim eu sei tá mas você quer papar quanto? hã? quanto você quer papar? não não eu sei mas você quer fanguinho? você sabia não calma você sabia que você vai comer franguinho? sabia? você quer franguinho? quer? você quer papar fanguinho? tá agora cadê a patinha? cadê a patinha do papai? a patinha? não não eu achei calma cadê a patinha? cadê a patinha do papai? então dá a patinha não a patinha ai meu deus do céu ai meu deus do céu que é papai então vamos lá vamos deixa eu só pegar aqui uma toalha de rosto pra trocar ali aí a gente vai gente não parece criança nossa eu espirrei o negócio lá no cheirinho nossa me sufocou misericórdia não pode nem colocar o cheirinho pra ficar cheiroso pra ficar chique meu deus bom turma olha já tirei as coisas aqui do banheiro coloquei ali no quarto e ai agora vou começar esse daqui eu acho mais fácil lavar entendeu? eu acho mais de boa porque ele é mais espaçoso entendeu? aí eu tiro aqui essa tampinha pra facilitar pra mim porque daí esse negócio não abre entendeu? e ai a água com sabão escorre ali terminei turma olha aqui ó troquei os tapetinhos aqueles que eu peguei ai pai poderoso mas tá olha nada melhor né do que é tudo cheirosinho gostoso né turma e esse banheiro como eu falo é bem melhor porque aqui tem uma pressão muito boa da água então eu jogo água à vontade aqui em cima tudo sabe confesso que cansei e ainda tomei um mega de um banho gente eu preciso fazer minha barba comer alguma coisa preparar a live da noite lá agora não sei nem que hora que é deixa eu ver ai agora eu guardar umas coisas aqui colocar os tapetes lá no no tanquinho ó 20 e 28 então era 7 horas uma hora e meia gastei mas tá bom é que eu parei pra dar comidinha pro Rex ele tava fora de novo pronto já coloquei aquelas pedrinhas também no vaso sanitário quer ver? ó deixa eu acender aqui aqui ó tinha comprado naquele dia não coloquei hoje eu coloquei tá tudo certo aqui? tá e agora estou fazendo o que? 9,50 o requim tá ali ó deitadinho ali acabei de tomar meu banho programei a live lá no canal fiz minha barba e eu estou encontrando um leite pra poder fazer um nescau comer com biscoitinho porque eu só almocei não comi mais nada até agora e eu vou comer biscoito creme crocker porque esse biscoito ai che... ah não peraí acho que tem aberto deixa eu ver assim eu confesso tá turma deixa eu colocar esse negócio ali no gimbal como eu tava falando eu confesso que eu gost... você já quer dormir? já quer ir pra caminha? ó lá sim já não já quer ir pra caminha então eu vou lá levar ele e já volto prontinho o Rex eu não sei nem por que esse negócio tá meio esbranquiçado acho que é a mente o Rex ele quando dá o horário dele que eu já falei pra vocês né? não adianta ele já sabe que é o horário dele ele já quer ir deitar então ó 10 horas vai dar? 5 pras 10? aí quando ele já vai pra lita eu vou colocar o cantinho dele aí já falar com a caminha já apapou e agora deixa eu ver se eu vou esquentar mais um pouco não, não precisa esquentar mais não 1 minutinho pras 10 e eu já preparei aqui o meu lanchinho da noite e gente do céu eu precisei tomar um anti-alérgico acredita? pra... por causa daquele... o cheirinho que eu coloquei lá no banheiro nossa gente começou a me dar um sufocamento cheirinho gente só burrifei coisa que eu faço todo dia né? e... e ele me sufocou eu não sei se eu juntou o cheiro também do... do sabão em pó e deixa eu só falar uma coisa pra vocês é... eu tava falando do biscoito né Maria eu senti que esse biscoito Maria da Marilã não é tão legal achei ele um pouquinho mais duro e não é tão saboroso sabe? então já provei da Liane gostei mas... já então provei esse da Marilã agora eu vou ver de outra marca da Mabel que faz muitos anos que eu não compro vamos ver como que tá porque vai que às vezes muda né? e eu vou aqui pra pá servidos turma bom dia gente olha só 8h18 já... 8h15 na verdade já estou indo lá no dentista ai... chegar lá correndo e... achar uma vaga pra estacionar e bora lá prontinho cheguei 8h24 vamos lá correndo deixa eu pegar aqui meu celular bora lá turma pronto daí eu deixei o carro ali embaixo que é atrás do JB e aí é bem ali turma quer ver? olha eles fizeram a verdade esses dias eu tinha visto também com o My Love aqui do lado ó tem uma drogaria São Paulo e aí eles fizeram uma outra farmácia aqui ó nunca ouviu falar dessa farmácia 24 horas? caraca ó drogaria São Paulo aqui era estacionamento Missei e ali na frente tem mais que tem aquela farmaconte é... seja por falta de remédio não é não? turma acabei de sair daqui nem sei que hora que é gente deve ser 9h alguma coisa peraí deixa eu ver pronto já foi feito 9h47 já foi feita a colagem agora eu sou uma pessoa colada mas aí depois eu explico melhor as orientações doutor Otávio um rapaz bem novinho super novinho ele falou que tem 5 anos que ele tá que ele é formado entendeu? peraí 5 anos que ele é formado e ele já é da leva nova assim mais moderna e ele tava falando sobre essa coroa que eu tenho que é das antigas que é metálico hoje em dia é o pino na verdade o pino eles fazem com um pino de fibra de vidro que é mais moderno sabe assim ele falou olha eu faria outro pino porque não é normal o pino ficar caindo entende? porque eu tenho uma outra coroa tenho 3 eu tenho uma outra coroa na verdade que ela ela o pino não sai tenho na verdade 3 2 só essa mesmo que dá problema entendeu? e a outra não sei o que que acontece gente que é essa daqui sabe? desde quando eu fiz em 2012 essa é a terceira vez que cai daí é sacanagem né? mas enfim é o fato é que ficou em 180 vocês viram lá 180 reais 200 reais pelo cartão de todos e aí ficou 180 reais aí eu fiz em duas vezes tá ótimo né? não tem o que fazer daí eu preciso fazer a raspagem aí eu tava perguntando pra ele a respeito da raspagem como que é essa raspagem se é com ultrassom é cureta o nome ele falou assim que aquele que é o ganchinho é cureta mas ele falou assim olha a moça lá falou assim que ele é especialista em que ele é especialista deixa eu só colocar vocês aqui rapidinho que ele é especialista em coroa raspagem essas coisas assim e que ele é muito bom sabe? eu praticamente gostei ele foi bem sincero sabe? com o que ele fez agora ele falou assim que na verdade não é uma coisa definitiva sabe? esse pino porque ele falou ele falou olha é um pino antigo eu se fosse você né? se cair de novo tenta fazer outro eu faço pra você a gente faz aqui e tal de fibras de vidro ele falou se não me engano é isso mesmo fibras de vidro e e começa de novo entende? porque esse daqui metálico ele falou assim que a chance de quebrar é muito grande quebrar a raiz do dente né? aí mas é aquela coisa né gente aí dá pra gente ver depois porque querendo ou não não é barato né? o mais importante era colocar esse negócio e eu tomar cuidado e ele falou olha não come nada agora assim então porque demora um pouquinho mais pro cimento né? ficar igual uma pedra mas eu também não tenho como te garantir que vai sair daqui um mês daqui um ano entendi bom eu fiz né lá e durou dois anos da primeira vez dois anos da segunda vez que foi numa emergência durou 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 8 anos na emergência ficou 8 anos vamos pra casa? cheguei em casa graças a Deus agora deixa eu ver que hora aqui é 10 e 4 agora deixa eu tirar essa roupa estender a roupa do meu amor que ele tá dormindo com certeza e vou terminar de preparar live vamos turma 3 e 19 olha só o que acabou de chegar mas é fixo né? isso daqui o depurador aqui é sugar e aí o rapaz ele pediu pra abrir aqui aí ele abriu a caixa e a gente achou que era igual o outro o outro que a gente tinha né Manjo? ele tinha um filtro aqui de feltro uma coisinha assim sabe? esse aqui não tem turma olha esse aqui ó ó só tem esse aqui mas é fixo tá vendo? esse aqui não sai e aí my love foi deixa eu colocar ele aqui my love ó encaixa aqui ó tá vendo? my love como que fala? turma já diz aí tá? você que tem esse depurador como que funciona tá? se é assim mesmo que as vezes tem um monte de gente que assiste a gente que tem e aí né? melhor do que ninguém pra contar pra gente como que é se é assim mesmo se tem algum filtro que vende ó encaixou ali agora é só fazer assim ó pronto aí aqui tem a lâmpada né? tem aqui o manual depois a gente vai ver direitinho pra gente poder então tava previsto pra chegar na quinta-feira hoje é terça chegou adiantou tá vendo? então aí my love olhou aqui e falou assim ué mas não tem uma tampa aqui? aí o rapaz falou assim não não tem aí ele falou mas é que eu vi num vídeo que tem uma tampa aí ele foi abriu aqui aí na hora que ele levantou fez um barulhinho aí ele abriu aquela aquele negócio lá né? e aí tava lá tava lá dentro é que na verdade my love falou que isso aqui também serve pelo que ele viu no vídeo como exaustor né? se quiser colocar alguma chaminézinha sei lá como que é depois a gente vê como que coloca esse negócio aqui pra fechar né? porque daí tem a tampa aqui ó tá vendo? aí eu não sei como que é feita essa tampa então eu vou olhar no manual nós compramos 220 porque a tomada ali ó tem tanto lá tomada 220 tá vendo? como ali só que daí a gente vai colocar lá porque ele vai ficar aqui ó aí a gente já aproveita pra colocar né? pra ficar bonitinho já instalado então como eu tava falando no nosso que a gente tinha antes ele tinha um filtro né? ah tá aqui ó ai tá vendo turma ó ó instalação na versão exaustor aí tá aqui ó você pode colocar aqui acho que um tubo né? pra ir lá pro lado de fora olha que interessante aqui turma ó tá vendo? é aqui ó já ficou firme aí você só arrosquei um pouquinho ó ele já prende daí não sai por aqui turma o seguinte eu estava assistindo um vídeo tá? como que instala tudo e My Love falou é verdade aqui tem ó um gabarito a gente vai cortar essa parte aqui da caixa então aqui tá mostrando o lugar que tem que fazer um furo tá vendo aqui ó aqui e aqui o parafuso tá dentro dele? tá aí então vamos tirar e aqui tá falando que tem que ser olha a altura desta linha até a mesa desta linha até a mesa de 65 a 80 centímetros pra ter uma eficaz né e aí tem uma alavanca também ali ó tá aqui o parafuso a bucha e tem essa alavanca aqui também meu amor ó que tá mostrando o que é então isso aí na verdade só usa se for usar como exaustor a alavanca é o exaustor ou é o depurador aí tem que ver qual que é ah tá o de baixo é pra fora isso o de cima é pra cima então já tá no modo depurador né esse daqui é um carvão ativado é tem que ler é eu li aqui ó tá mostrando aqui ó tá vendo tá mostrando que vai pro lado de fora da casinha esse aqui é aqui dentro e aí olha é tá falando que esse carvão ativado aqui que é um filtro deve ser trocado de seis em seis meses ou conforme o uso entendeu e essas plaquinhas e essas plaquinhas aqui então a gente vai ter que pesquisar onde que vende é essas plaquinhas tem que ser lavadas pelo menos uma vez por mês entendeu tem a lâmpada né a lâmpada troca aqui olha tá vendo quando for necessário então a gente vai fazer o seguinte a gente já vai colocar é claro ai vamos ver como que é e você viu que eu tampei lá né aí a outra peça a gente guarda porque aquela outra lá é se fosse usar como exaustor é novo é tudo bonitinho né ui nossa é verdade a gente fica com medo né meu amor olha só que belezura e aí o primeiro tem que colocar o parafuso né meu amor só que não é até o final não eu sei que tem que deixar pra colocar ele né tá bom aí ó ficou tá vamos ver aqui do lado cadê ó gente se a gente olhar daqui ó ele não tá caído não olha dali meu amor olha dali pra você ver encosta ali ó ele não tá caído não ó não tá bom tá bom né tá é esse mesmo pode ligar aí meu amor ó gente ligamos ali a gente vai dar um jeito de esconder aquele fio não tem que apertar ah não você tem que ligar primeiro né olha lá ó olha lá gente não tá puxando é tá puxando sim achei esse daqui turma olha só gostei desse beijamin viu 12 reais é aí tem aqui essa entrada são três ó tá vendo aí pelo menos por causa dali ó se colocasse aquele T ia bater ali ó tá vendo ah sim aí ia ter que serrar e esse aqui vai ficar assim ó desse jeitinho ó tá vendo aqui ó é só encaixar aqui então vou colocar olha lá gente ó pronto ó ficou super discreto e como é só a câmera e aqui que liga de vez em quando então não é uma coisa que vai puxar energia como se fosse um uma televisão né meu amor é isso eu não vou encerrar esse vídeo por aqui espero de verdade vocês tenham gostado deixa o like pra gente se gostou chegou aqui e também gostou se inscreve não esquece de ativar o sininho e nunca se esqueça você é capaz tem valor um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau 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 tchau